Começamos o episódio de hoje nos despedindo de Ushuaia e pegando a Ruta 3, essa estrada linda em direção ao continente. Nós optamos por sair no final do dia para podermos dormir na aduana da Argentina e no dia seguinte sermos os primeiros a passarmos, pois as aduanas costumam ter muita fila durante o dia. Logo de manhã, demos saída da Argentina, entramos no Chile e pegamos mais três horas de estrada, incluindo a balsa do Estreito de Magalhães. Até finalmente chegarmos na aduana de saída do Chile, onde levamos três horas para passarmos e finalmente demos a entrada novamente na Argentina, na cidade de Rio Galegos. Paramos para abastecer, comer algo e para nos despedirmos dos nossos amigos Léo e Fábio, que seguiram direções diferentes. Mas não continuamos a nossa viagem sozinhos. É, galera, e depois dessa maratona toda, chegamos de volta a Rio Galegos, hein? Chegamos de volta hoje, foi o dia inteirinho passando pelas fronteiras. Sai da Argentina, entra no Chile. Sai do Chile, volta para a Argentina e aqui estamos. Horas e horas e horas de aduana, mas estamos de volta, está mais calor aqui, não está chovendo. Está uma delícia e temos, olha só, um visitante na casa. Opa! Quem está ali? Galera, esse aqui é o Darlison. Conta aí, quem você é, de onde você é, o que você está fazendo aqui? Eu sou o Darlison, sou de São Paulo, do ABC Paulista e eu vim realizar um sonho aqui em Ushuaia. Eu vim desde São Paulo até Ushuaia pedindo carona. Caraca, de carona, velho. E como é que foi essa aventura aí? Como é que está sendo? Cara, ainda está sendo, está sendo incrível. Eu vou te falar que eu não imaginei que fosse ser metade do que foi. Conheci muita gente boa, estou conhecendo ainda aqui, estou de prova. Que massa, que massa, cara. Pessoal, a gente deu uma carona para o Darlison desde lá de Rio Grande, ele veio um trecho com o Léo e com a Fabi. E aí depois trocamos de carro e agora ele está aqui com a gente. E a gente vai subir um pouco mais ainda, ele vai com a gente continuar aqui. E a gente queria que ele se apresentasse um pouquinho, porque a história desse cara é muito louca, cara. Ele é a prova viva de que não tem limite para quem quer ter um sonho e realizar, né? De viajar e tudo mais. Saiu lá de Mauá e foi até Ushuaia e agora está voltando. E conseguiu realizar esse sonho. Então, ó, parabéns. Manda aqui embaixo nos comentários, parabéns. É, isso aí. E, ó, além disso, pessoal, a gente vai deixar aqui embaixo o Instagram do Darlison para vocês seguirem. Segue ele lá, cara. Dá uma força para ele. Porque, assim, ele postou várias coisas, né, dessa aventura dele nesses dias aí pegando carona. Faz o quê? 20 dias já que está na estrada? 20 dias. 20 dias. E ele também vai ter uma novidade aí logo, logo que ele vai voltar para São Paulo. Vai abrir um delivery aí. E se você é da região da Grande São Paulo, do ABC, quando ele tiver com esse delivery, ele provavelmente vai anunciar no seu Instagram, né? Sim, sim. E aí você vai lá e pede o seu delivery com ele lá para dar aquela força e também para encher a pança, né? Exatamente. E quando a gente estiver em São Paulo, a gente vai provar também. Nós vamos, nós vamos comer. Tem que ir. Certeza. A gente vai provar e vai mostrar aqui também no canal. Jum, tá bom, então, hein? Fechada. Isso aí. Galera, o que vai rolar, amor, agora? Agora vai rolar muita estrada. Hoje já rolou o dia inteiro de aduana, estrada, enfim. E agora a gente vai partir para São Julián. É, Puerto São Julián? Puerto São Julián. Fica mais ou menos umas entre 4 e 5 horas. Então, partiu. Bora lá. Vamos lá, vamos aproveitar que são quase 7 horas da noite, mas ainda está dia. Bora que vamos. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. E aí, amor, paramos. Para um cafezinho, para dar uma acordada. 9 horas da noite. Darson já dormiu aí, já, né? Aproveitou para dormir. Pessoal, cafezinho com vista. Olha que maneiro esse fim de tarde que a gente pegou aqui nesse lugar. Piedra Buena aqui, não é? Olha esse pôr do sol, galera. Que lugar incrível. Legal que isso aqui, ó, é um rio que, continuando aqui, ele já deságua no mar. Então, a gente está perto do mar. Não tem nada aqui na estrada, ainda falta uma hora e quarenta para a gente chegar aqui na nossa cidade de destino, para que a gente pensou em dormir hoje. No vídeo passado, a gente mostrou o final da Ruta 3, no quilômetro 3079, lá no Parque Nacional Tierra del Fuego. E agora, a gente vai percorrer toda a Ruta 3, até o zero, né? Que é lá em Buenos Aires. Mas isso vai demorar, pessoal, muitos episódios até a gente chegar lá. E vocês vão acompanhando com a gente. A gente ainda está no quilômetro 2480, se não me engano. Ainda não, né? Já foi bastante. A gente fala, né? Que a Ruta 3, ela é bem conhecida também aqui na Argentina, porque ela vem meio que paralela ao mar. E ela é a ruta mais rápida para quem vai para o Ushuaia, que foi a ruta que você desceu, certo? Exato. Isso aí, galera. Vamos aproveitar esse fim de tarde ou fim de noite, não sei. E vamos ver se a gente consegue subir o drone aqui, se esse ventinho não vai levar ele embora. De volta lá para a Cordilheira dos Anjos. E vamos lá para a Cordilheira dos Anjos. Não dá para deixar de comentar também, galera, a quantidade de guanaco morto na beira da estrada, hein? A gente cruzou agora um pouquinho ali atrás. Uma caminhonete que tinha acabado de bater, né, amor? De bater de frente com o guanaco. O guanaco estava morto, a caminhonete toda amassada. Tem que se ligar, cara. Os guanacos ficam passando no meio da estrada. Acho que deu para vocês verem um pouquinho a quantidade de guanaco, né? A gente cruzou na Ruta 3, tem muito mais do que na Ruta 40, né? Muito mais. Eles ficam muito na beiradinha da estrada, é perigoso. E eles assustam fácil, assim, sabe? Com o carro e correm para o meio da pista. Não conseguem, acho que, muito raciocinar, não, né? Bora tomar esse cafezinho, então, e seguir a estrada? Bora tomar um cafezinho. Vamos lá. Começando mais um dia por aqui, pessoal Isso aí, dormimos aqui, ó, nesse IPF Nós já despedimos do nosso amigo Darlison Ele dormiu na barraquinha dele Ele dorme sempre em barraca Na parte de trás aqui dessa loja, ó, de conveniência O pessoal sempre muito de boa, assim, no IPF Ele já seguiu o caminho, pegou a carona e continuou a viagem, né? E a gente já começa o dia aqui, pessoal Em ritmo de faxina, não é isso, amor? Hoje é dia de faxina Essa casa está uma bagunça O chão está todo sujo Então vai rolar um faxinão aqui agora É, pessoal, é impressionante como o negócio suja rápido Olha, dá uma olhada aqui, ó, na cabine Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, dá pra ver, ó Olha a quantidade de pedra A quantidade de sujeira no chão aqui A gente vai ter que dar uma geral Varrer tudo aqui Vamos arrumar essa zona Porque, como eu falei, a casa suja rápido O chão aqui é sempre assim, ó De pedra, de ripio, poeira Tá sempre ventando Sempre entrando muito poeira Acho que, assim, vale falar Que a gente não é também super encanado, né? Com isso Lógico que a gente gosta da casa limpinha, organizada Mas quando a rotina é de muita estrada Não tem como, hein? Pra sair Às vezes a gente acaba esquecendo de tirar o sapato E suja Mas aí quando a gente pega pra fazer a faxina Aí a gente deixa tudo brilhando É, e aí uma vez que a gente limpou A gente começa a entrar aqui de meia, né? Andar descalço Não entrar com sapato Pra poder manter tudo isso, né? Então vamos lá, gente Vamos dar uma limpeza aqui O dia tá bonitão A temperatura já mudou bastante por aqui Tá ventando demais, né? Como todo mundo fala que aqui na Ruta 3 Venta pra caramba E a gente ainda quer conhecer um pouquinho, né, amor? Aqui dá uma voltinha, né? Na cidade de Porto San Julián É, vamos ver como é que é, né? Parece que é uma cidade bonitinha Eu não sei Vamos ver Pelo menos olhar o mar, né? E a gente precisa ir ao mercado também, né? Que a gente não tem quase nada na geladeira Verdade A gente passou as fronteiras aí, né? E a gente passou com a geladeira vazia Então, bora lá, gente Bora pra mais um dia Vamos que vamos E vocês vão pra gente Partiu Prontinho, pessoal Rápido assim Eu acho que muita gente tem curiosidade Pra saber se a limpeza do motorhome é rápida, amor Fala aí Rápido ou não? É rápida Quanto? A de hoje foi 15 minutos 15 minutinhos, tá, pessoal? Isso porque a gente não usou aspirador de pó Se a gente usasse, aceleraria mais ainda É claro que a gente, em alguns De tempos em tempos, né? A gente precisa fazer uma parada estratégica Às vezes pegar um camping, alguma coisa Pra fazer uma limpeza mais grossa E que limpeza grossa é essa? Pô, limpar assim os cantinhos, assim, sabe? Claro, a boia A porta Embaixo dos bancos aqui A gente tem espaço de bateria As partes elétricas Então tem grelhas laterais de respiro Que entra poeira Não tem jeito Principalmente quando a gente pega estradas Como aqui na Argentina De muito rípio A gente tá programando Pra fazer daqui um tempinho já Já estamos pensando nessa próxima faxinona Porque Olha só Aqui, ó Na geladeira, por exemplo Ali é uma É um respiro da geladeira, né? Que entra e sai ar ali Ali tá um pouquinho marronzinho Porque tá acumulando poeira Logo, logo A gente vai Desmontar aquilo ali Tirar fora Aspirar por dentro Passar pano e tal Passar pano dez vezes Se precisar Pra tirar toda a poeira Então é isso, gente Alguma consideração? Não É, teve alguns comentários, né? Alguns de vocês perguntaram Se com esse rípio Que a gente pegou Se entrou muita poeira aqui dentro A gente acabou não falando ainda Verdade Na verdade Não entrou muito, né? A gente percebe Uma poeira assim Bem fininha Mas nada que assim Nossa, depois do rípio Tem que fazer uma super faxina Não senti Porque a gente andou Com tudo fechado também É, até tem gente Que passa fita Na porta traseira Perguntando se entra Na porta traseira nossa Não tivemos esse problema É uma poeirinha mais fina Mas acho que em toda essa região Que a gente pegou ultimamente Sim Mas ó, pessoal A porta traseira Do nosso carro Não entrou poeira Tá? Não passamos fita Não fechamos nada Não entrou poeira não Tá bom? Então acho que vale Tirar essa curiosidade De vocês aí também, né? Agora sim Tudo pronto E o Gran finale na casa Pra deixar a casa Cheirosinha Partiu? E essa daqui É a avenida principal da cidade E qual será que é o nome Da avenida principal? Duas opções Ou a avenida Del Libertador Ou a avenida San Martin Mas eu acho que Eu aposto mais em San Martin San Martin San Martin Sempre Sempre San Martin Todas as cidades na Argentina Tem uma avenida San Martin Uma praça San Martin Alguma coisa San Martin E normalmente é a avenida principal É isso aí E pra quem não tá gostando Desse tiro aqui no vidro Nós também não estamos gostando Tá bom? Não é um tiro, tá gente? Tá bom, pessoal? É Nos últimos vídeos aí Pra quem acompanhou A nossa chegada no Chuaia Uma pedra enorme bateu aqui No nosso vidro E qual que é a resolução Por enquanto? As duas horas que a gente vai segurar Até voltar pro Brasil Porque Eu sei que no Brasil Tem essas coisas Tem que ter símbolo do Inmetro Tem que ter chassi no vidro do carro E tal Então Não vou trocar aqui não Senão depois tem que trocar de novo E o nosso seguro inclui a troca do vidro Não faz sentido a gente Trocar vidro aqui Exatamente Então vamos segurar aí o que? Mais um meizinho a gente tá no Brasil? Talvez Mas vale lembrar Pessoal Vale lembrar Que o vidro não trincou Não aumentou Se tivesse aumentado Sim Nós teríamos trocado Vocês sabem que a gente se preocupa Pra caramba Com esse tipo de coisa Mas do jeito que tá aqui Não vai aumentar não Então vamos seguir assim Estamos seguros Certo? Certo Pessoal e vimos um ponto bonito ali em uma caravela Parece que é o ponto zero, é isso? Isso da Patagônia Dizem que é o marco da colonização da Patagônia Cara Pelo que eu tava lendo Tava dando uma pesquisadinha aqui De Porto Sanguliano Aqui foi colonizado em 1514 1514 gente 1514 Vale falar né A gente tava aqui ontem conversando As cidades que a gente vai parar Que não vai E tal 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 E tem muita gente que fala que a Ruta 3 Ela é uma ruta que assim Que não tem muita coisa né Pra fazer A fala é Na Ruta 3 não tem nada É É quase isso Não tem muita coisa não Não tem praticamente nada Então assim Tem poucas coisas né Sim porque as distâncias são muito grandes São muito grandes Só que a nossa ideia é justamente isso Como a gente não tem tempo né Pra voltar Pra ir voltando Pra chegar em algum lugar A gente quer aproveitar a Ruta 3 De um jeito um pouco diferente Claro E mostrar sim Essas cidadezinhas Que não são faladas Mas que são lindas Mas que com certeza Tem alguma coisa ou outra Pra gente conhecer Então a nossa ida né Pela Ruta 3 Vai ser exatamente assim Tem essa missão Parando onde a gente quiser né É isso aí Vamos lá Vamos conhecer Temos essa missão com vocês A gente sempre falou isso Sempre tem alguma coisa pra ver Sempre tem algum lugar pra conhecer Eu não sei vocês Mas eu tava com uma saudade De ver água do mar Caramba Só de olhar aqui Eu já tô bom feliz E eu tava com saudade disso aqui ó Ai Sem aquele monte de casaco Nossa Mas calma que ainda não tá calor assim Mas vai ver o vento gelado Não, ainda não tá calor Tá um vento geladinho É que eu já me empolguei aqui Já pensando que tá super quente Não, vai então gelado lá fora Mas vamos lá Vamos lá Time flies by and I See beyond the disguise Look into the sun's eyes Love happens E aí And all the world's bright again And all the world's bright again And now The sky is light again Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E o bom é que o almoço já está pronto. Veio pronto lá do Shuai. Veio pronto. É, porque com ovo cozido e cenoura já também cozida pode passar. Então isso daqui já está pronto desde anteontem. E bora almoçar, certo? E por aqui já teve até sobremesa, tudo organizadinho, tá com sono? Quer um cafézinho? Daqui a pouco eu pego. E por aqui partimos, mas antes de sair da cidade a gente tem uma missão por aqui ainda. Vocês vão com a gente, vocês já vão entender. E a missão é procurar o cachorrinho, pra gente dar ração pra ele. Só que... nada. Nada, 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 nada. É pessoal, nada do cachorro mais. Será que ele foi com outro? Pode ser, ele é faceiro pra caramba. Ele é faceiro, deve ter ido com outros. Um cachorrinho bonitinho. Ou às vezes até de alguém, né, de alguma casa aqui. Eu acho que não era de ninguém não, não tinha correndo, não tinha nada. Tava com aquela cinturinha magrinha de tudo. Vamos ver, vou dar mais uma volta aqui e ver se a gente acha. Vai que, né? Dito que ele era felizão, às vezes ele tá contra, mas sou brincando. Pode ser. É galera, nada do cachorrinho. Tentamos, né, a gente ia dar mais um pouquinho de ração pra ele. Pelo menos a gente deu uma comida pra ele. Ah, sim, ele comeu pão e mede a luna com a gente. E pessoal, agora a gente vai, são quase 5 da tarde. Agora, vamos pegar a estrada, né? Vamos pegar a estrada, vamos adiantar mais um trecho aí. É, agora partiu a estrada. Não sabemos ainda até onde vamos hoje, que horas vamos chegar. Vamos subir mais um pouco. Qual vai ser nosso próximo ponto de parada. E isso tudo vocês vão acompanhar no nosso próximo episódio. Isso aí. Porque esse a gente encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí desse episódio. Gostou, deixa o like. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito ainda. Isso aí. O que é isso? E ativa as notificações, gente. Seja avisado nos próximos episódios. Ah, e também, né, quem ainda não é membro aqui do nosso canal do YouTube, tem essa opção, né, de ser membro do canal. Ativando aqui. Tem na descrição as informações? Não, é só clicar no seja membro aqui embaixo que você vai ter as informações. É só clicar no seja membro. Você pode apoiar aqui o nosso conteúdo do YouTube, tá bom? Apoiar as nossas produções. A partir de R$4,99 por mês. Isso mesmo. E tem os benefícios aí pra quem clica no seja membro. Dá uma olhadinha aí que tem escrito ali, ó. Você tem acesso a uma aula exclusiva de finanças visuais, no primeiro nível, né? Nos outros níveis tem acesso a outras coisas. Então, muito obrigado a todos vocês que estão apoiando aí. Tem uma galera já. Verdade, verdade. E você também, se você não apoia ainda, será muito bem-vindo, tá bom? Agradecemos. E a gente se encontra então nos próximos episódios. Sempre com muita paz. Com muito amor. E muitas viagens. Tchau, pessoal! Quem partiu pegar a estrada? Que hoje o dia ainda vai estrelar! Tchau, tchau!